Ah, o que o Goku foi fazer na Renner? O Goku? Aham Não sei o que Foi comprar uma Super Saiyajin Fala galera do Noob na Box, sejam bem vindos a mais um vídeo E quem fala é o Barak galera, hoje estamos aqui no Left 4 Roerovski Que que é o Roe na Terra Média junto com Left 4 Dead misturado com a porra toda E eu tô aqui com um maluco E aí rapaz, beleza? E com o Cyber X Juninho, fila da puta, baiano E aí, mano Vai, tá bom Aí, cadê? Cadê? Vem, cadê o, como é o nome do bicho lá do seu também? Como é o nome do fila da puta, lá do mago, do capeta Eu não entendi o que ele falou Que isso? Tem o bicho aqui em cima Ai, caralho Vai, Barak Mata as piadas É o tanque, velho Eita, ia ser o rap do macaco agora Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim O homem macaco que não tem alma e nem coração Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo Tá subindo por aqui, ó Parei Ele vai me morrer Ele vai me morrer Falei errado Ai meu Deus Como é bom ser vida louca Aqui Eu sou, eu sou Como é que é o nome do Eu sou, eu sou o Aragorn Vem Toca a música do seu danês agora nessa parte Ai, o bicho me pegou Me ajuda Ô Baraka, você acha que só a espada é legal? Olha a minha Cara, eu sou Ai Tem um grandão, tem um grandão Volta Eu tô preso aqui embaixo O bicho tá me sugando com a língua do capeta Me ajuda Me ajuda, o bicho tá me comendo Aqui, caralho Vai deixar eu morrer Filho da puta Atira aqui, ó Atira aqui, velho Meu Deus, mano Vou morrer, morrer Matei, matei, matei Atira aqui, filho da puta Taca a bomba aqui Taca a mãe Taca tudo Morri Ih, desgraça Vocês são ruins, poxa Puta que pariu Mas vocês são muito ruins, velho Vai, não, não Vamos fazer o desafio aqui Só arma melee Vai, pega aí Pega aí Só arma melee Bora Vamos lutar pelo rei Ai, o que que é isso aqui no chão? Não, eu vou ficar aqui em cima Porque eu sou regão É, o que que o rei vai dar pra nós? Faz uma sopa pra nós Faz uma sopa Deixa eu vir, deixa eu vir Eu sou o Aragor Eu sou o Aragor Vem, vem, vem Frodo Vem, vem Frodo Vem, vem Frodo Vem comigo, Frodo Eu sou o Legolas da ponto 50 Aqui em cima O Legolas da mãozinha Nossa, cara Eu sou muito medieval, cara Nossa senhora Ai, caralho O cara atrás de você Nossa, velho Eu sou muito medieval, cara Eu sabia que ele tava atrás de mim Morre Aê Atira em mim não Ô, maluco Filão da puta Aqui, ó Atrás de você Nossa, me cercaram Ai, tô sendo estuprado É orgia Ó o tanque Sobe, ó o tanque Não, deixa o tanque vir, rapaz Deixa ele vir se ele for homem Deixa o tanque vir uma porra Já vazei, velho Ô, filha da puta Você me largou aqui? Vamos bloquear a ponte aqui Não vamos deixar ele subir, não Eu vou ficar aqui Porque eu sou macho, rapaz Ô, o bicho tá comendo o cara ali, ó Ajuda o cara aqui, ó Olha o tanto de bicho ali Nossa senhora Tô passando a peixeira aqui em geral Ai, gente Ó o molotone Eita porra Ô, o bicho grande aqui, ó Eita porra Ele vai tocar a prenda Ai, caralho Nossa, me deu estilingada Errou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ó, reenjeções Tê, 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 tê Liga a morro Cuidado na morro Pra, porra Vai, caralho Vai, caralho Com muito rambo com essa metralhadora aqui, rapaz Ai, ai, ai Ih, cabou a munição Deu ruim, João Vai, vou voltar Seu, vou voltar a ser o Legos Espera aí Legos Ah, não Tem um bicho grande aqui Ele vai me pegar Eita, sei Aí, rapaz Peguei a serra elétrica Me ajuda, gente Me ajuda, gente Eu tô com problemas aqui, gente Você quiser me ajudar? Vaza daí, velho Vem cá, baraca Ai, tem um tanque vindo ali, caralho Vai, vaza, vou ter de dar Sobe, sobe, sobe Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Tá pegando fogo, bicho Errou Ah, morri Caraca, é um tanque Nossa, velho Ajuda aqui Tem outro Tô até ajudando aí Sai daí, velho O bicho tá com uma preta aqui em cima Sai daí, seus noob Eita, porra Peraí, velho Ah, o bicho tá me coisando no chão aqui, ó Me ajuda Ai, caralho, velho Ai, ajuda aqui, velho Sai, bicho, caralho Cara, o bicho me vai vomitar Me vomitou, me vomitou, tô fodido Meu Deus Vai vir Vai vir um milhão de bicho Aí, velho Os bichos tá todos me pegando aqui Socorro, velho É, ninguém vai me ajudar, né? Olha o cara com o espadão ali Nossa, que que foi isso, velho? O bicho me deu um radu Pega ponto 50, velho Caralho, tá com a preta Pô, 50 é o caralho Vai correr, velho Morreu I'm down, I'm down Eu tô caído Ai, Deus Os bichos estão comendo minha coda Não, não Morre Mata eles aí, por favor Ajuda aqui, velho Ajuda, caralho, me ajuda Eu morri também, cara Foi o primeiro eu morri Caralho Ah, nós somos bons, hein? E se você gostou Deixe o seu like Compartilhe a palavra Nas suas redes sociais Se inscreva no canal E que a paz esteja com vosotros Beijo!